Eu queria, primeiramente, tocar em dois assuntos para depois passar para o Eduardo conduzir a nossa live. Uma notícia de sexta-feira agora, bastante fresca, vamos assim dizer, mas tem a ver com o nosso futuro. Mas para essa notícia de sexta-feira acontecer, outras coisas antecederam. Então, houve, há pouco tempo, um acordo entre a oposição e a situação de Nicolás Maduro na Venezuela. É o tal do Tratado de Barbados. Então, eles resolveram, juntos, trabalhar para que as sanções americanas deixassem de existir ou fossem atenuadas na Venezuela em troca de uma eleição, ou melhor, eleições livres e justas na Venezuela. Uma parte disso já foi posta em prática. Nesse plebiscito que nós vimos há poucas semanas, que teve a iniciativa do presidente Maduro, Então, nesse plebiscito, tiveram ali o voto impresso ao lado da UNA Eletrônica. E o vídeo, né, foi posto à disposição, o Maduro foi votar, eram cinco itens, e ele apertava, falava uma coisa, apertava o botão, sim, sim, sim. E daí apertava o outro botão e uma maquininha imprimia o voto. E ele pegava aquele voto, ao se dirigir à UNA, falava, Olha, aqui o voto é eletrônico, mas tem o papel também, diferente de outros países. Não citou que país é esse. E pôs ali o voto na urna. Ou seja, ele começou a dar a demonstração, atendendo à oposição, de eleições justas. Logicamente, para nós, faltaria ainda a contagem pública dos votos. Mas vamos nos ater à questão da Venezuela. Então, o Maduro deu sinais, repito, que é muito importante isso, de eleições justas. O voto eletrônico ao lado do voto impresso. Bem, só que na última sexta-feira, o Tribunal Supremo de Justiça, TSJ, decidiu tornar, indelegível por 15 anos, a maior opositora dele, que é a Maria Corina. E também, por tabela, o outro nome lá, um opositor também, Capriles. Ou seja, no momento, o Maduro não tem oposição na Venezuela. A eleição lá pode ser da forma que for, da forma como a oposição bem entender. A oposição não ganha. Por quê? Ele tornou elegível a Maria Corina. Qual foi a causa? Procure saber. A causa é um absurdo. Pode saber. Quem decide é o Tribunal Supremo de Justiça dele. Então, quando o Executivo tem o Judiciário na mão, ele, por antecedência, faz uma sepsia. Tira da frente as candidaturas que podem fazer sombra ao atual mandatário. Então, essa é a questão da Venezuela do momento. Sem oposição. À frente da Venezuela, temos a Nicarágua, que lá não tem ninguém inelegível. Ele simplesmente prende diretamente. Atualmente, os sete maiores opositores do presidente da Nicarágua, o ditador Daniel Ortega, que é o Daniel Ortega, não tem opositores. Os sete opositores mais fortes são presos. Bem, em alguns outros países vão mais além. Executa logo a oposição, que não tem problema nenhum. Então, a Venezuela, eleições limpas, ninguém discute. Sem oposição. Corina, inelegível, 15 anos. O Carpires, 15 anos também.